Eu sei o que é pouco Ser escolhido por Deus É Já vem que eu não entendo, né irmão Por que nós somos tão felizes Por que foi a escolha de Deus pra nossa vida Eu sempre, eu gosto sempre de pregar um texto lindo e eu digo A escolha de Deus É que ninguém entende a escolha de Deus, né É que Deus pede aquele que não é nada, irmão Aquele que todo mundo desprezou Aquele que disse não tem mais jeito, não tem mais saída É morte, é cadeia, é caixão E Jesus que nada, rapaz Eu tenho projetos sobre a vida dele Eu vou trabalhar na vida dele Eu vou fazer a escolha de Deus, o homem de Deus Eu vou usar na terra E o meu nome vai ser glorificado em tudo É a escolha de Deus, irmão E a gente questiona, não questiona, irmão Apenas aceita a escolha E faça a vontade de Deus E o nome dele vai ser glorificado na tua vida Aí nós dizemos, ela vai louvar o nome de Jesus Amém